Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos hoje para aprender divisão de números mistos. Bom, é muito parecido com multiplicação de números mistos. Você vai transformar esses números mistos em frações, depois vai fazer aquela regrinha da divisão de frações, que é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas antes disso, se inscreva no canal, já deixa aquele joinha esperto, compartilhe o vídeo se você quiser, ok? Então vamos lá para a gente ver como é que funciona. Bom, eu falei que a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É transformar os números mistos em frações, ok? Então, esse 2 inteiro e 1 terço, e esse 1 inteiro e 1 meio, eu vou transformar ele em fração, e depois eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos fazer aqui o primeiro passo. Vamos lá. Vai aparecer um 3 aqui embaixo desse 2, por quê? Porque é o denominador da fração, né? Então, 3 aqui, 2 vezes 3, 6, mais 1 terço, ok? Então, aqui a gente vai ter 7 terços, ok? Tranquilo até aí, ó? Só multipliquei aqui 2 vezes 3, 6, o 3 já aparece aqui embaixo do denominador, e repeti a fração de 1 terço. Somei as duas, então eu tive 7 terços. Então, 2 inteiros e 1 terço é igual a 7 terços, ok? Agora vamos fazer com essa outra aqui. Bom, já sei que vai aparecer o 2 aqui no denominador. 2 vezes 1, 2, mais quem? Mais 1 meio. Então, isso daqui vai me dar 3 meios. Beleza, agora eu tenho as duas frações que eu queria, que é 7 terços e 3 meios. Então, a gente vai ter 7 terços dividido para 3 meios, ok? É a mesma coisa que estava aqui, com os números mistos, só que agora eu botei em fração, tá beleza? Então, quando eu tenho divisão de frações, o que eu faço? Eu repito a primeira fração e multiplico ela pelo inverso da segunda. Como assim o inverso da segunda? Pego o denominador e coloco no numerador, pego o numerador e coloco no denominador. Então, eu inverto eles. Se o 2 estava embaixo, ele passa para cima. Se o 3 estava em cima, ele passa para baixo, ok? Então, 2 vezes 7, 14. E aqui, a gente vai ter 3 vezes 3, 9. Ok? Beleza? Então, a gente tem aí 14 nonos. Isso na forma de fração. Se eu quiser fazer com que esse número aqui volte a ser um número misto, basta eu vir aqui e dividir. 14 dividido para 9, que vem 1, menos 9, 5. Então, isso daqui vai virar o quê? Isso daqui vai virar 1 inteiro, ok? Quem está no consciente. O resto, vem para o numerador e o divisor fica no denominador. Então, ou você coloca como 14 nonos, ou se você quiser deixar em números mistos, 1 inteiro e 5 nonos, ok? Depende do que o enunciado vai querer. Se ele vai querer que você dê resposta em fração ou número misto, ok? Mas aí, você já vai saber fazer qualquer um dos dois. Vamos fazer mais uma aqui para a gente estar fortalecendo a ideia. Bom, vamos lá. Eu tenho agora a letra B aí, né? 4 inteiros e 1 quinto. E 3 inteiros e 2 quartos. Vamos fazer esses caras virarem frações. Virou fração, a gente vai lá e faz o esqueminha para poder fazer o resultado, achar o resultado. Então, vai aparecer um 5 aqui no denominador. 5 vezes 4, 20. Então, 20 no numerador. Mais quem? Mais um quinto. Então, 21, 500. Esse daqui é a fração desse número misto. Agora, vamos fazer desse outro cara aqui. Embaixo vai aparecer o 4 no denominador. E 3 vezes 4 é 12, ok? Mais 2, 4. Repito. O denominador. 12 mais 2. 14. Beleza? Agora, eu vou ter 14 quartos e 21 quintos. Tá? Vamos botar primeiro 21 quintos, né? Dividido para 14 quartos. Beleza? Novamente, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quer dizer, o denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Ok? Então, 21 vezes 4. A gente vai ter 80 e 4. E aqui, 5 vezes 14. E a gente vai ter 70. Ok? Aí, eu utilizo 4 e 34. 5 vezes 14, 5 vezes 14 e 70. Beleza? Dá para simplificar um pouquinho. Vamos simplificar aí por 2. E a gente vê se dá para simplificar mais. Vai dar 42. E aqui, 35. E 5. Ok? E ainda dá para a gente simplificar mais um pouco, né? Vai ser simplificando por 7. Né? 7 em cima, 7 embaixo. Simplificou por 7 em cima, tem que simplificar por 7 embaixo. E vice-versa. Então, simplificando por 7. 7. Ok? Vou continuar aqui. Vou puxar para cá. Beleza? Então, a gente vai ter 42 dividido por 7. 6. 35 dividido por 7. 5. Ok? 6. 5. Show? E para a gente terminar aqui, a gente pode fazer esse carinha aqui virar um número. misto, né? Como fazendo 6 dividido para 5. Vai dar 1. Show em 5. Sobra 1 o resto. Então, esses 6 quintos aqui, ele é igual a 1 inteiro. 5 no denominador. E 1 no numerador. Então, 6 quintos é igual a 1 inteiro e 1 quinto. Ok? Então, é basicamente isso que você tem que fazer para poder conseguir dividir aí números mistos. Tá beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like esperto. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!